Fala galera, beleza? Nos últimos dois vídeos do HPB Lawy trouxemos a história de dois times de Spartans que estão entre os mais importantes da atual série de jogos da saga Halo, que são Blue Team e a Esquadra Osiris. Mas ainda falta a história de um dos times que é a Red Team, a equipe de Spartans 2 de Halo Wars e Halo Wars 2. Onde a última aparição da equipe foi vista justamente no Halo Wars 2 em 2017. Então no vídeo de hoje, vamos contar a história deste time, o Red Team. Então, vamos lá. A equipe Red Team é formada pelos Spartans 2, Douglas 042, Jerome 092 e Alice 130, onde o líder é o Jerome. Mas vale lembrar que vários Spartans já passaram pela equipe, onde o time era até visto como um contraponto ao Blue Team, a equipe liderada pelo Master Chief. Mas os três Spartans citados foram os mais estabelecidos da equipe. E em 2531, esse time comandado pelo Jerome, participou da Batalha de Arcádia, onde eles deveriam defender e ajudar a evacuar os humanos da capital do planeta, que estava sendo atacado pelo Covenant. Depois dessa missão ser concluída, eles uniram forças ao James Cutter, o capitão da nave, e Spirit of Fire. E após isso, juntos, eles tiveram acesso ao mundo artificial Freer Hunter, onde o Covenant iria usar os recursos desse mundo contra a humanidade. E com isso, o plano James Cutter foi em destruir o Sol Artificial do Mundo do Escudo. O plano deu certo, mas durante a fuga da nave, a tripulação ficou perdida no espaço, e tiveram que entrar em sono criogênico até serem achados por alguém. Mas durante três anos, a UNSC tentou procurar a nave, mas falharam nas buscas. E com isso, os três Spartans do Red Team ficaram com o status de desaparecidos em batalha. E em 2537, o Jerome chegou a ser acordado junto com a doutora Anders, para combater um surto de Flood na nave. O combate ao surto deu certo, embora eles tenham tido que matar alguns humanos infectados. E após isso, voltaram ao sono criogênico, já que a nave continuou perdida no espaço. Mas após ficarem 28 anos à deriva no espaço, em 28 de março de 2559, a nave Street of Fire foi teletransportada para a Arca, o local onde são forjados os relos. E lá, viram a oportunidade de voltarem a se comunicarem com os humanos, já que a própria nave tinha recebido um pedido de socorro da UNSC. Com isso, o Red Team ficou com a missão de fazer o reconhecimento local, onde lá acharam a Inteligência Artificial Isabel. Mas também acharam o temível Atriox, o brute líder dos banidos, que tinha arrasado com a humanidade que estava na Arca. Com isso, o objetivo do Red Team e a tripulação seria impedir os banidos e criarem um novo meio de comunicação com a humanidade. Algo que é uma ponte direta para Halo Infinite, já que Halo Wars 2 termina com os Spartans impedindo que o Atriox roubasse o Halo forjado pela Arca, e com o Atriox preso na Arca. Mas a Spirit of Fire ainda não voltou a se comunicar com a humanidade. Provavelmente só veremos esse desfecho em Halo Infinite, já que os banidos serão os inimigos do jogo, e a partir dessa guerra, o Red Team pode voltar a se comunicar com a humanidade. Algumas curiosidades são que pelos Spartans 2 de Red Team terem ficado tanto tempo em sono criogênico, eles ainda usam as versões mais antigas da armadura Spartan, que é uma versão ali da Mark IV Mjolnir. Além de que antes de Halo Wars 2, eles não conheciam os Halos, as instalações, já que eles entraram em sono criogênico antes da humanidade descobrir os Halos. Mas também vale ressaltar que durante a exploração da equipe na Arca, eles pegaram componentes de postos avançados humanos, e com a ajuda da Isabel, conseguiram modificar suas armaduras. Isso foi importante para o Douglas, já que a armadura dele tinha sido fortemente danificada durante o primeiro encontro com o Atriox. Também vale destacar que todos os três membros do Red Team foram sequestrados quando crianças, para fazerem parte do Projeto Spartan 2, ao que vocês já sabem, pois tem a ver com a história dos Spartans. Mas se vocês não sabem, temos um vídeo aqui no canal da Halo Project Brasil no YouTube, que se chama A História dos Spartans, e nele detalhamos como foi o sequestro das crianças. Mas é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Essa foi a história aí do Red Team, uma das equipes mais importantes aí entre os Spartans, e que pode ser um ponto chave ali em Halo Infinity, já que eles foram os primeiros ali, que sabemos dos jogos, a combaterem diretamente o Atriox, e mostraram ali uma grande força contra o Brute. E seria legal aí se eles fizessem uma ponte entre Halo Earth e Halo Infinity, fazer essa ligação aí do universo dos jogos, que estão ali no mesmo universo, mas são jogos diferentes, já que Halo Earth é um spin-off da série principal. Mas é isso aí, espero que tenham gostado, e valeu!